Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vindo ao programa Quem Somos Nós, que está começando agora, aqui pela rede Boa Nova de Rádio, pela TV Mundo Maior, emissoras da FEAL, Fundação Espírita André Luiz, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda à nossa programação, sempre aqui trazendo os nossos convidados que compartilham conosco as suas histórias, as suas conquistas, suas experiências e também os seus desafios. Na apresentação, eu, Vanessa Cavalcante, junto com a senhora Vandely Batista, tudo bom com a senhora? Tudo bem, Vanessa, é um prazer renovado estarmos juntas, um pouquinho longe, mais perto, né? Pela mídia que nos aproxima, nossos convidados às vezes de tão longe como é o caso de hoje, nossa querida convidada que você vai apresentar, que se disponibiliza também no seu tempo, né? Para atender ao chamado da TV Mundo Maior. Quem é ela, Vanessa? Vamos, vamos apresentá-la. Então, ela está longe, ela mesmo que vai contar onde que ela está, tá bom? Nossa convidada de hoje é gerente de vendas, palestrante motivacional, comunicadora da Rádio Boa Nova, TV Mundo Maior, colunista do programa Manhã Boa Nova, Débora Spadotto. Seja muito bem-vinda, tudo bom? Oi, Vanessa, oi, Vandely, tudo bem? Como vocês estão? Meninas, um prazer para mim estar aqui novamente. Olá para todos os nossos queridos ouvintes, todos os nossos telespectadores. É muito, é uma honra para mim estar aqui conversando com vocês, sobre mim, né? Conversar e compartilhar um pouquinho da minha história com vocês. Então, muito obrigada. Para nós também, né? É uma grande alegria. E a gente sempre começa a nossa conversa perguntando assim, como você conheceu as Casas André Luiz, a Fundação Espírita André Luiz? Olha, eu estava na China, trabalhando na China há sete anos atrás, quando eu saí do Brasil, né? Hoje, acho que a Vanessa perguntou onde eu estou. Hoje eu estou no Vietnã, uma cidade chamada Danã, uma cidade praiana, bem bonitinha, mas com o lockdown aqui estamos todos aguardando para poder sair, né? E sete anos atrás eu saí do país, em função desta mesma empresa que eu ainda continuo com eles. E no início eu me sentia muito sozinha, sabe? Porque eu comecei a trabalhar como gerente de vendas na China, gerente nacional da China, e eu viajava muito nas cidades lá da China, ficava pipocando, né? E a língua é totalmente diferente, a cultura, então, é muito mais fria do que a nossa. Era difícil pra mim fazer amizades com os chineses, né? Porque eles ficam na deles, eles não gostam de se envolver muito. E aí passava finais de semana inteiro sozinha, e tem o agravante do fuso horário, né? Que aí era pra mim, sábado à tarde, por exemplo, eu sozinha lá na China e o pessoal no Brasil dormindo, então eu não podia nem conversar assim, né, no WhatsApp. E aí o que eu fazia? Descobri a rádio. Então a rádio era o meu acolhimento, era aquela amiga que a gente gosta de conversar de tarde, no sábado à tarde. Essa era a rádio Boa Nova pra mim. E foram, assim, uns dois anos que eu escutava religiosamente, todos os dias à rádio, nas idas e vindas pro trabalho e na programação da madrugada. E eu me apaixonei, né, por todo o trabalho que a rádio faz e essas sementes de luz que leva pras pessoas, né? Como é que foi a sua escolha profissional, né? Qual que é a sua formação acadêmica também? Conta pra nós, Débora. Vanessa, eu sou formada em Letras, Português e Inglês. Sempre fui professora e sempre gostei de ensinar, sempre gostei de estar passando uma mensagem, é o que eu mais gosto de fazer. E aí fui me apaixonando pela venda, quando eu fui professora de inglês numa escola de inglês, uma rede de inglês grande no Brasil. E o dono da escola me convidou pra administrar a escola. Ó, queria que você ensinasse os professores, todo mundo, pra fazer do seu jeito. Aí eu falei, nossa, mas eu não sei administrar, não sei venda, não sei nada. E aí eu comecei a estudar e fui me apaixonando por essa área administrativa e principalmente da venda, porque a gente tem uma concepção de venda de que é uma coisa, tirar vantagem do outro, né? A gente tá sempre vendi, é um ganhar uma vantagem, mas na verdade é uma negociação, é um ganha-ganha dos dois lados. Você aprende comunicação, comportamento. Então fui me apaixonando por tudo isso, porque eu gosto muito de comportamento humano. E aí entrei nessa área e logo depois surgiu essa oportunidade pra eu ser gerente de vendas de um produto, de uma empresa suíça, que vende chocolates suíços e sobremesas finas, pra 50 países. Então eu me joguei, né? Fui pra China, comecei na China, depois expandi, fui promovida pra ser internacional. Viajei muito nesse período, porque eu contrato as pessoas, treino as pessoas, né? Cada vez que tem um produto novo, sou eu que crio todo o speech, toda a sequência de degustação. E aí eu viajo com essas pessoas pra ver se a performance está acontecendo. Então eu conheci muitas culturas, muitas pessoas que pensam diferente da gente, é muito interessante essa diversidade. E depois disso, né? Eu comecei a buscar o meu autoconhecimento. Foi quando eu estava lá, trabalhando, solitária, e aí os livros começaram a me chamar a atenção, como companhia também, né? E aí eu fui trilhando um outro caminho de autocura, de autoconhecimento, autoamor, autocura. Fiz diversos cursos também na área das terapias alternativas. E essa sou eu, esse conjunto de um monte de coisa, né? Que faz com que eu seja eu, né? Cada um tem a sua composição. E essa sou eu. E aí, Débora? Diante do seu trabalho, né? De tantas coisas... Universalista você é. E caminha para tantos lugares. E a gente está atravessando uma pandemia que é mundial. Como que o seu trabalho foi afetado por essa situação que nós estamos vivenciando? Bastante, viu? Bastante, Vanderli. Por quê? Porque os chocolates finos, as sobremesas finas, o nosso ganha-pão da empresa, era justamente as grandes festas, as grandes eventos. Era um produto que vai para a cerimônia do Oscar, por exemplo, para as Olimpíadas, né? É um produto chique, assim. Então, com a pandemia, acabou tudo, né? A fábrica ficou fechada, totalmente fechada, por sete meses. 2.500 funcionários sem receber, inclusive eu. Então, nesse momento, ficou bem difícil para todos, né? Para esse setor. Então, eu que fazia viagens sem parar. Às vezes, eu viajava por três meses sem voltar para casa. Porque eu estava morando na China, depois nas Filipinas. E agora no Vietnã, né? Então, ficava sem voltar para casa durante três meses, pipocando de país em país. Acabou, né? Acho que essa questão de viagem, eu acho que vai demorar um pouquinho para acontecer. E aí, claro, né? Que impacta bastante na nossa vida pessoal também. No início da pandemia, eu estava lá nas Filipinas, onde é a fábrica. Fiquei por lá, com tudo fechado, esperando ver se abria. Aí, fica naquela incerteza. E como a gente aprende, né? Que a gente não pode controlar nada. E essa pandemia me ensinou muito isso, eu acho que para todos, né? Estava lá e não sabia se eu pude ir embora. Não sabia o que ia acontecer. E os meus familiares no Brasil. Até que consegui ir ao Brasil. Achei que eu ia ficar dois, três meses. Acabei ficando nove meses lá. E agora estou no Vietnã. Então, assim, durante a pandemia, eu morei em três países diferentes, né? E a gente fica, assim, se ajustando o tempo inteiro. No meio disso, minha irmã também teve Covid, grávida. Achamos que perderíamos ela. Ficou bem grave no hospital. Então, assim, se agora a gente não entender que a gente não controla nada, né? Não sei quando, então. Então, eu acho que tudo isso afeta no profissional, afeta no emocional. E são desafios que fazem a gente aprender, né? Que não tem outra escolha. Realmente, não controlamos nada, viu, Débora? Como você falou. Conta para nós, como é que surgiu a ideia também de você realizar a leitura de livros? Conta sobre as suas lives no Instagram. Como é que tem sido? Como tem sido também o retorno dos internautas? Como que é? Tá certo. Então, os livros, como eu estava falando antes, Vanessa, foi um... Eles foram amparadores para mim também, assim, né? Porque eu estava lá num momento de solidão e nessas tardes, sozinha, eu lia muito. E compartilhava alguns dos trechos que eu gostava. Ia compartilhando com uma amiga, com um grupo de física quântica, que ali o pessoal começou a gostar muito. Ah, Débora, termina esse livro. Qual é o próximo capítulo? E foram me pedindo para ler livros, né? Eu acho que, talvez por ter estudado letras, assim, eu conseguia ter uma dicção legal na leitura. E fui lendo um livro atrás do outro. O trabalho foi se expandindo, foi crescendo. Ganhou o nome de Livros Mágicos. Porque todos os livros que eu estava lendo para a minha autocura, livros de autoamor, de autoconhecimento, de física quântica, sobre energias, espiritualidade, eles acabam transformando muito a nossa vida quando a gente realmente aplica aquilo que eles trazem, né? Não adianta a gente ler um monte e não aplicar. Então, eu faço questão de ler um livro e, como eu estou lendo para várias pessoas, hoje já tenho, eu acho que, uns 50 grupos de Telegram e de WhatsApp que recebem os áudios que eu leio diariamente, né? Então, como eu leio para várias pessoas, eu sempre me comprometo a fazer o que está ali no livro, pelo menos durante aquele período. E aí, isso vai transformando a gente, né? Vai trazendo novas ideias, principalmente quando a gente é aberto para isso, né? E eu comecei isso há seis anos atrás, logo que eu cheguei na China. E, nesses seis anos, eu já li, acho que deu a marca de 135 livros em áudio com comentários meus, né? Que eu vou compartilhando muito das minhas vivências, das minhas experiências, dos cursos que eu fiz. E aí, as pessoas gostam muito, porque acaba que a pessoa está lá na academia ou fazendo almoço, limpando a casa, dirigindo, indo para o trabalho e ela só dá o play e está ali escutando alguma coisa aqui que faz ela aprender alguma coisa, né? Então, para mim, é uma paixão. É um hobby que acabou se tornando um projeto. Hoje, os áudios estão disponíveis no Spotify também. As pessoas podem receber por WhatsApp e Telegram. Então, é bem interessante. E aí, depois que a minha irmã passou por essa situação agora, no início desse ano, lá pela época do carnaval, que ela ficou gravemente doente, né? Foi entubada e, de fato, achamos que perderíamos ela. A dor foi tão grande, né? Porque quando a gente se depara com esse tipo de situação, a gente fica meio freezed, né? Fica assim, congelado, não sabe nem o que fazer. E eu pensava, Débora, mas tu já leu tanto, né? Meditações e orações e faz alguma coisa agora, né? Tipo, eu não conseguia nem orar, meninas. Nada. E aí, graças a Deus, que existem palestrantes espíritas, padres, pastores, que ficam fazendo essas lives diárias, praticamente, no YouTube, no Instagram, ajudando as pessoas a orar, né? E foi isso que me salvou, porque eu só ficava ali quietinha e esses seres de luz oravam por mim. Então, aquilo me tocou tanto que, quando a minha irmã se recuperou, eu falei, eu preciso fazer isso também. E aí, eu comecei a fazer, né? Assim, 15 minutinhos de live de reflexão e oração diária para as pessoas que estavam com Covid, para quem estava lutando pela vida, né? Para quem tinha familiares entubados e desenganados, enfim. E foi aumentando, né? As pessoas estão muito sedentas disso hoje em dia. Então, todos os dias eu faço live às 21h30, lá no Instagram, no meu Instagram. E sempre vem bastante gente, assim, precisando, né? De oração, de energia positiva, de um consolo, de uma palavra divina, assim. E, graças a Deus, eu consigo fazer isso. Nem sei como, porque, às vezes, eu me pergunto. E eu fazendo oração, assim, né? Me comparo com aquelas pessoas, com aqueles pastores e padres e palestrantes espíritas. Mas eu acho que, quando a gente faz algo de oração, assim, o céu ajuda, né? A coisa vai, assim. Então, está sendo um trabalho bem bom que me edifica bastante. Até porque, aqui no lockdown, essas orações têm sido maravilhosas para mim também. Porque, acaba que a gente, essa conexão com Deus, ela é maravilhosa, né? Diária, com as pessoas, com a corrente de oração. Então, esse trabalho é quando começou este ano, né? E acho que vai continuar, assim. Porque está sendo bem, bem bom para mim e para várias pessoas. Que exemplo de vida muito bonito que você está deixando para nós. Porque todos têm seus desafios, né? Principalmente nesses tempos que a gente está atravessando mais ainda. Familiares ou sobre a família universal também, que a gente também participa dela, né? E você aproveitar para ser útil a outras pessoas. É muito bom saber disso. É um exemplo para todos nós, né? E aí eu te pergunto. E a sua participação na programação da FEAL? Como tem sido esse momento para você? Ai, eu amo ser convidada para os programas. Amo estar aqui nesse momento. Mesmo que eu estou, né? Dez horas à frente aí do Brasil. Eu adoro fazer parte dos programas. E eu estou, semanalmente, em dois programas. Um deles é Amanhã Boa Nova, né? Que eu tenho uma coluna em sextas-feiras de manhã. Ela chama Deixa Fluir. E a ideia é sempre trazer algo, uma reflexão, né? Uma reflexão que faça o nosso coração vibrar. E que faça a nossa vida mais fluida. Algo que realmente a gente possa colocar em prática. Porque eu acredito muito na prática, né? Das coisas. Então, eu pego de algum livro. De alguma coisa que eu li. E trago para as pessoas naqueles minutinhos. Eu gosto muito de poder fazer isso. De ter essa oportunidade. E também, no RBN Notícias, eu trago notícias do outro lado do mundo, né? Já que eu estou aqui na Ásia. A ideia é que eu seja uma correspondente da Ásia. Que traga notícias sobre o mundo, né? Nesse momento de pandemia também. E eu escolhi trazer notícias positivas. Porque tanto já se fala de coisas negativas. Então, eu sempre seleciono aquelas que... Uau, olha que exemplo legal, né? Que coisa boa que está acontecendo nesse lugar do mundo. E tem sido bem gratificante fazer parte dessa equipe. Dessa família. Às vezes eu me pergunto. Gente, mas eu fazendo esse tipo de coisa... A gente se duvida, né? De si mesmo. Mas... Tudo tem seu propósito, né? Então, é aquela coisa. Se a gente pode ajudar com uma palavra que seja, né? Que toque o coração de alguém. E a gente já está fazendo alguma coisa. Então, eu sou muito grata por fazer parte dessa programação. Nós também. Com certeza. Sobre ajudar também. Vamos deixar aqui no Quem Somos Nós. O nosso convite. A você que está na nossa sintonia de hoje. Que é o CASO. Que é o Centro de Atendimento Solidário Online. Então, se você precisa de ajuda. Uma palavra amiga. Algo que possa te ajudar, né? Nesse momento de muita angústia. Muitos medos aí que estamos passando. Muitas dúvidas também. Nós estamos aqui para acolhê-lo. Nós da Fundação Espírita André Luiz. Estamos juntos aos Centros Espíritas Parceiros. E aí estamos à disposição, né? Um trabalho de toda a equipe. Que estamos aqui dispostos a oferecer a você. Um atendimento solidário à distância. É uma forma muito simples. Muito prática. Para você ser atendido. Pode ficar tranquilo. Porque o atendimento é sigiloso e fraterno. E se você deseja ter esse atendimento. Ou conhece alguém que precisa. É só indicar o nosso Centro de Atendimento Solidário Online. Acesse o site. Lá tem todas as informações. Amigosdaboanova.com.br barra CASO. E aí você vai ter o atendimento. Ou também poder indicar alguém. O site. Amigosdaboanova.com.br barra CASO. Nós estamos aqui para ajudar você. Conte com a Fundação Espírita André Luiz. E os Centros Espíritas Parceiros também. Como é que você vê, então, a atuação do Espiritismo fora do Brasil? Como é que tem sido aí nesses países que você passou? Conta para nós também, Débora. Olha, Vanessa, que pergunta interessante. Eu sempre procurei estudar. Sempre me chamou atenção desde bem jovem. Essa questão do Espiritismo. Sempre li alguns livros. Mas fora do Brasil eu não vi nada não. Na China, nesses países mais asiáticos. O que tem mais é a questão do Budismo. Encontro muitos budistas. Tem os templos budistas. E o Budismo é bem parecido com muitas questões do Espiritismo. Tem muitas similaridades. Mas o Espiritismo as pessoas não sabem aqui fora. Então, às vezes, tem grupos de estudo do Espiritismo. Quando eu estava em Xangai, na China, eu lembro que nós nos reunimos em mulheres uma vez por semana para estudar o Evangelho, abrimos o Evangelho, como um Evangelho no lar. Fazíamos juntas para comentar sobre o Espiritismo, porque todas eram espíritas ou afins do Espiritismo. Então, esses pequenos grupos acontecem, sim. Mas não é algo aberto. Mas a gente vê que o Espiritismo está, como a gente diz, espalhando. Esses tempos eu estava vendo uma palestra de uma moça. Acho que ela é inglesa. Ela estava fazendo um congresso de espiritualidade na Espanha. E aí, eu, interessada nessas questões de espiritualidade, eu vi que ela falava, né? Imagina se você tivesse um manual que pudesse te orientar como viver a vida, né? Como cumprir sua missão como ser humano, como espírito. Imagina se você tivesse esse manual. Aí todo mundo ficou, ai, que vontade, né, de ter esse manual. Eu queria. Aí ela disse, pois então, isso já existe. É o livro dos Espíritos de Allan Kardec. E aí ela discorria um pouco sobre o livro dos Espíritos, falava de algumas questões. E aí eu achei aquilo muito interessante, né? Porque ver alguém, uma inglesa, falando, estudiosa, né? Ela fez, inclusive, a tese de doutorado dela em cima do livro dos Espíritos. Então, assim, está se expandindo, talvez, a passos um pouco mais lentos, né? Mas tudo vem na sua hora e todos os nossos desafios também, como a pandemia nesse momento, como os desencarnes coletivos. Tudo isso vai trazendo as pessoas a buscarem uma espiritualidade, né? Muito se fala em espiritualidade fora do Brasil, Estados Unidos, né? Mas a religião e espiritismo ainda não é difundida. E quem sabe uma hora chega lá. Falando, né, em difusão, a gente nem fala propriamente do Espiritismo, mas aqueles fundamentos básicos que a doutrina nos traz, que nos explica, nos faz entender o porquê da nossa vida, né? E de tudo, e de tudo mais. Como você falou, nós temos o livro dos Espíritos, que, olha, eu fico admirada quando eu vejo. Tem resposta para tudo ali, perguntas de tudo, tudo que você imagina, você acha aí, né? E falando em divulgar a doutrina espírita, nós temos aqui na FEA o Clube Amigos da Boa Nova. Qual a importância para você, da pessoa, ser sócia deste clube, Amigos da Boa Nova? Ai, dona Vanderli, eu sou sócia desde o início, logo que a rádio me ajudava tanto, né? E eu acredito que é aquela coisa, às vezes a gente está dentro de casa e acha que não pode ajudar de forma alguma, né? Estou só aqui no lockdown, como é que eu vou ajudar alguém se eu estou só dentro de casa, né? E às vezes é isso, você tendo a condição de ajudar com algum valor, uma causa tão edificante, você está ajudando a espalhar essas sementes, né? Olha, eu estava lá na China, naquele momento que eu estava solitária, precisando de um acolhimento e a rádio fazia isso por mim, graças a todo esse trabalho de tantas pessoas caridosas que decidiram auxiliar, né? Que decidiram fazer parte do Clube Amigos da Boa Nova. Então, é uma oportunidade de você auxiliar, né? Então, por que não? Se você pode, ajude, né? Eu gosto muito, admiro, sou orgulhosíssima de fazer parte e digo para você, se você puder, ajude. A gente já está quase terminando o programa, só conta um pouquinho para nós também essa questão familiar, né? Como é que você lida com a saudade da família, está longe tanto tempo, como você contou aqui para nós? Como é que você faz aí para matar a saudade também? Ai, Vanessa, ainda bem que existe a tecnologia, né? Pensa. Pensa se fosse uns 20 anos atrás, né? Eu lembro que a primeira vez que eu fiz intercâmbio foi para os Estados Unidos, eu tinha 18 anos. E era aquele momento que a gente ligava para casa uma vez na semana, né? Pagava bem caro para falar aqueles cinco minutos com a mãe e com o pai para dizer, está tudo bem. Então, era um momento mais difícil de comunicação. Agora, graças a Deus, tem a internet, os vídeos, a gente conversa. E a minha mãe me escuta nas lives, me escuta nos livros mágicos. Agora eu estou começando o estudo do livro dos espíritos, né? Em áudio, comentado. E aí meu pai escuta também. Então, eles ficam tranquilos, porque é como se eu estivesse lá perto, né? Eles, ah, eu falo, mãe, vocês não vão mais me ligar. Ai, mas é que eu te escuto tanto. Ela fala assim, que até parece que tu está aqui perto. Então, dá saudade sim, mas a gente sempre coloca na balança. São escolhas, né? Que a gente faz. E graças a Deus, a tecnologia nos ajuda demais nesse processo. Que legal, Débora. O programa já está terminando, né? Temos só um minutinho. Então, já agradecendo a sua participação aqui conosco. Obrigada. Obrigada mesmo. Gratidão. Parabéns pela sua coluna. Tem sido ótima. Excelentes as suas reflexões. Não deixa fluir. E todo o seu trabalho também. Parabéns pelo seu trabalho. Sucesso para você. Muito obrigada, Vanessa. Muito obrigada, dona Vanderli. Um prazer para mim ter estado aqui com vocês. Eu deixo um beijo, um abraço de luz para todos vocês. E seguimos. Até a próxima. Débora, deixe o contato. Como encontrar você nas redes sociais? Perfeito, perfeito. Então, você pode me encontrar no Instagram, que é deborah.spadotto, ou Livros Mágicos, já vai me encontrar, ou pelo site, né? No site você encontra todas as leituras que eu já fiz com os comentários, e aí é www.deborah.com.br, deborah.spadotto.com.br, é isso. E também tem no Spotify as leituras, Livros Mágicos. Vocês me encontram por lá. E no YouTube também. Olha, tem em todos os lugares. Nem eu não sei. O Quem Somos Nós vai ficando por aqui. Nós nos encontraremos, então, na próxima semana. Você continua na sintonia da Rede Boa Nova de Rádio e da TV Mundo Maior. Até o próximo programa. Tudo de bom, Sra. Vanderli. Até lá. Tudo de bom para todos. E muito obrigada. Você acompanhou Quem Somos Nós Boa Nova de Rádio e da TV Mundo Maior. Boa Nova de Rádio Boa Nova de Rádio